Música Mais uma vez estou aqui, ó Pai Quero Tua graça sobre mim São todos os Teus planos E tão grandes as barreiras pra me impedir Mas tem o Teu socorro Há momentos que me fazem meditar Nos Teus pensamentos sobre mim Eu sei que vale a pena Trilhar o Teu caminho e quero prosseguir Prosseguir A tristeza é boa Tentando a cobrar do sonho Sonhos que nasceram No Teu coração pra mim Senhor Mesmo um gosto cansado Na batalha pela fé A Tua sombra é o meu Esconderijo, ó Deus E quando eu cresci dentro de ti O Teu Senhor me diz assim Se Tu me amas Se Tu me amas Então guarda a Tua fé Guarda o Teu fim Mesmo quando estou cansado Na batalha pela fé A Tua sombra é o meu Esconderijo, ó Deus E quando eu cresci dentro de ti O meu Senhor me diz assim Se Tu me amas Se Tu me amas E quero prosseguir E quero prosseguir A tristeza é como o mar Tentando apagar o sonho Sonhos que nasceram No Teu coração pra mim No Teu coração pra mim Mesmo um gosto cansado Na batalha pela fé A Tua sombra é o meu Esconderijo, ó Deus E quando eu cresci dentro de ti O meu Senhor me diz assim Se Tu me amas Então guarda a Tua fé Então guarda a Tua fé Guarda o Teu fim Mesmo quando estou cansado Na batalha pela fé A Tua sombra é o meu Esconderijo, ó Deus E quando eu cresci dentro de ti O meu Senhor me diz assim Se Tu me amas Então guarda a Tua fé Guarda o Teu fim É o Filho meu Guarda a Tua fé Guarda a Tua fé Guarda o Teu fim Guarda a Tua fé Guarda a Tua fé Guarda o Teu fim Oh, 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 oh Um gosto cansado Na batalha pela fé A Tua sombra é o meu Esconderijo, ó Deus E quando eu cresci dentro de ti O meu Senhor me diz assim Se Tu me amas Então guarda a Tua fé Guarda o Teu fim Mesmo um gosto cansado Na batalha pela fé A Tua sombra é o meu Esconderijo, ó Deus E quando eu cresci dentro de ti